Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e aqui deu bom né, aqui tá tranquilão, já tem mil quilos aqui já armazenado de vapor, tá a 122 graus, tá aquecendo devagarzinho, esse petróleo tá passando aqui, tá liberando uma temperatura, aí aqui já tá quase entrando em sobrepressão também, então vai dar uma controlada meio aqui nessa temperatura, aqui tá 104, aqui tá 100 graus, mas a fonte de petróleo em si tá a 100 graus, 100.8, ela tá liberando ali o gás natural dela, e nós podemos notar que a água dentro dela, tá vendo ó, começa a aquecer enquanto ela tá parando, liberando a pressão, o que que acontece quando essa água bate 100 graus? Essa água quando ela bate 100 graus, ela libera aqui ó, vapor, é isso que tá acontecendo no, na base do Gabriel que ele vem me perguntando, e eu falo pra ele que quanto mais baixa a temperatura melhor, e ele continua teimando comigo, aqui Gabriel, tô falando pra você, a fonte de petróleo, ela não libera vapor, o vapor acaba, a água que tá dentro dela, acaba virando vapor, tá, mas qual é o detalhe aí que pouca gente sabe, né, a fonte de petróleo, ela não toma dano por elemento errado, tá, a fonte de petróleo, ela não toma dano por elemento errado, então, é, cair um elemento errado aqui na fonte de petróleo, ela não vai tomar dano, ela só vai continuar produzindo gás natural, né, se entrar qualquer outro líquido aqui que não seja água, ela vai continuar produzindo gás natural, mas não vai, é, gerar petróleo, tá, esse vapor tá vindo de dentro dela, esse vapor, ele tá vindo de dentro dela, tá, quando essa água dentro dela chega a 100 graus, então por isso que é importante você manter a fonte de petróleo abaixo de 100 graus, tá, a fonte de petróleo, ela, é, ela gera um calor já próprio, né, então ela já tá a 100.3 ali, tá vendo, porque ela já gera um calor próprio, se eu colocar aqui, ó, a água tá chegando aqui a 98 graus, a água tá chegando aqui, tá, ou seja, esse petróleo que eu trouxe pra cá, aumentou bastante minha temperatura aqui em volta, o ideal era que eu resfriasse essa, essa bichinha aqui, ó, pra parar com esse problema, tá, pelo menos por enquanto, como é que eu posso fazer isso? Tenho várias maneiras de fazer isso, mas a melhor de todas, com certeza, é um resfriador aquático, um resfriador aquático aqui vai resolver qualquer problema de excesso de temperatura aqui dentro, ou diminuir a temperatura da água que entra, tá, diminuindo a temperatura dessa água aqui, eu já consigo deixar bem fria a fonte de petróleo, porém, essa água que eu tô trazendo aqui, ela já tá a 100 graus aqui dentro aqui, ó, a água aqui, ó, se eu quebrar aqui, já tem 5 toneladas de vapor aqui dentro aqui, então eu vou quebrar essa aqui, eu vou desmontar essa aqui, vou desmontar, porque de qualquer maneira, essa daqui tá bem mais fria, essa aqui tá a 87 graus, ó, 87.9, tá vendo, então ela tá bem mais fria, então, levando pra lá uma água mais fria, vai facilitar, ó, virou vapor, tá, aqui só tem vapor mesmo, então não tem problema, e agora eu consigo levar pra lá uma água um pouco mais fria, ó, a água tá 87, ela vai aumentando a temperatura, quando ela chega aqui dentro tá 88, aqui bate 90, porque vai trocando temperatura, né, e se você quiser evitar também isso, tem outra maneira, ó, a água tá 98 graus aqui dentro dela aqui, você também pode, por exemplo, diminuir a quantidade de pressão, tá, você pode diminuir a quantidade de pressão, só que, enquanto tiver o vapor aqui, tem esse detalhe, né, cadê? Enquanto aqui tiver acima de 100 graus agora, e essa bola de vapor aqui, ela vai permanecer aqui, quando essa bola de vapor vai subir, quando a pressão dela for maior do que a do gás natural, aí ela vai empurrar esse gás natural pra cima, quando a pressão dela aqui passar de 93 graus, ela empurra esse vapor pra cima, tá, enquanto essa bolinha de vapor tiver presa aqui, ela não tá me atrapalhando, entendeu? Ela não tá me atrapalhando, a fonte continua funcionando aqui normalmente, se aqui resfriar e for abaixo de 100 graus, isso aqui, esses 11 quilos de vapor, acaba virando 11 quilos de água, essa água pode escoar pra cá e pode estragar todo o meu sistema, tá, por enquanto eu vou deixar dessa maneira aqui, mas tá explicado aí pro Gabriel o que é que tá acontecendo na base dele, ele até mandou a base dele pra mim, eu dei uma olhada, eu vi lá o que que era, eu até ia gravar um vídeo separado, mas aí como tá acontecendo nessa base aqui, eu já aproveitei e já explico aqui de uma vez que um monte de gente vai ver, né, aí ficou bem mais fácil agora o entendimento, é a água dentro da fonte de petróleo que tá virando vapor, e aí quando ela vira vapor, ela sai, né, ela sai como se estivesse tomando dano, mas a fonte de petróleo é que nem um foguete, ela não toma dano, tá, ela não toma dano, ela tem dano de sobreaquecimento? Ela tem, acho que é 2000 graus, não é? Fonte de petróleo, temperatura, sobreaquecimento, ó, 2000 graus, tá vendo? 2000 graus, passou de 2000 graus, ela começa a tomar dano, igual o foguete também, o foguete é a mesma coisa, não é? 2200 graus, temperatura de sobreaquecimento do foguete, passou de 2200 graus, o foguete começa a levar dano, fala a verdade, eu nunca testei realmente se o foguete toma dano, se ele fica inutilizado, mas tá aí, tá explicado pro Gabriel, e bora lá, vamos voltar pro episódio. Aqui eu vou deixar assim por enquanto mesmo, que eu acho que essa água aqui, ela vai meio que resolver o problema, se esses 11kg de vapor aqui virar água, provavelmente ele vai ficar preso aqui nesse cantinho aqui, ó, provavelmente. O que eu posso fazer também é, por exemplo, secar esse aqui, e aí eu acho que esse vapor, ele vai vir aqui pro canto, esse vapor, se eu secar aqui, ó, ele vai ser empurrado pra cá. Deixa eu ver. Ah lá, o vapor veio pra cá pro cantinho agora, ó, então se soltar outra bolinha de vapor, ela vem pra cá e ela vai acabar sempre indo pra esse cantinho aqui, ó. Ela vai acabar sempre indo pra esse cantinho. Talvez resolva meu problema, vamos aguardar pra ver. Aqui tá isolado já, eu isolei toda essa parte aqui de baixo, e esse vapor quente aqui vai acabar subindo e nós temos um problema se esse vapor ficar trocando muita temperatura aqui, porque ele vai chegar aqui... É, tá muito quente aqui ainda. Mas eu vou isolar. Eu vou isolar. Eu não quero arriscar que esse vapor aqui muito quente comece a subir e derreter minha tubulação aqui, ó. Porque se passar de 159 graus aqui, o plástico derrete e vira nafta. E eu quero evitar isso por enquanto. Beleza. O que mais que eu quero fazer com relação à parte energética da minha base? Eu quero... Como é que tá de vapor aqui? Tem 150 quilos, tá bom? Eu quero começar a usar um pouco de petróleo também pra produzir a energia. Ele não é tão eficiente na produção, mas eu acho que seria interessante pra ocupar esse espaço aqui, ó. Quer ver? Energia. E aí eu uso mais uma fonte de energia, né? Amálgama de ouro. Ele ficaria aqui, ó. Ó, ele cabe certinho aqui, ó. Eles não seriam atualizados. Produziria dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ia descer aqui, ele ficaria preso, né? Ele não tem pra onde ir aqui dentro. E é um espaço vazio. É um espaço que eu não... Entre aspas, inutilizado, né? Na minha base. Esse espaço aqui, ó. Então acho que eu vou preencher ele com geradores a petróleo. Deixa eu só trocar a escada pra cá, então. A água, de qualquer maneira, vai descer pra cá, né? E eu tenho que... É verdade. Desde o episódio passado eu tô enrolando pra tirar essa água daqui. Vamos dar um destino pra essa água. Por onde? Eu vou pingar ela aqui mesmo, ó. Eu alcanço aqui essa altura, não. Pior que eu não alcanço aqui. Se fosse construir, eu construiria por aqui, ó. Opa. Construiria por aqui porque eu tenho escadas ali. E eles podem continuar. A construção... Muito alto. Um, dois, três, quatro. Desce aqui. Desce aqui. E pluga aqui nessa saída aqui. E aqui embaixo tudo vira vapor. Ou vira água e acumula lá embaixo. Tanto faz. Ponte aqui. Uma ponte aqui. E uma ponte longa. Aqui. E aí, toda a água que pingar lá de cima, essa bomba aqui vai ser responsável. Então vamos remover estruturas aqui. Remove isso aqui também. E aí, quantos geradores eu uso? Acho que quatro tá bom, né? Quatro é mais que o suficiente. Quatro gera oito K. Sem atualizar. Energia, geradora, petróleo. Mas eu vou fazer de aço. Não vou arriscar, não. Vou deixar quatro de altura entre cada um. Aqui. Três. Quatro. É aqui, né? Cinco. Como isso seria ligado? Cabos normais. Aqui tá vendo a vantagem de você usar esse sistema pra alimentar a bateria com cabo comum? É essa, você não precisa se preocupar com o adaptador de cabo e o cabo potente que passa um em cima do outro. Isso aqui tá errado. Tem que puxar pra cá e pôr uma ponte. Porque, como eu já expliquei, na geração de energia, não quebra cabo. Só que quebra cabo o consumo. E vai uma ponte aqui. E tudo isso é automatizado. Assim. Certo? Certo. Bloco de malha? É, eu não posso ficar botando bloco de malha em tudo não que tá acabando, né? Eu tenho onze toneladas de voframito. Eu vou usar o cobre. Eu tenho bastante cobre. Aqui. E aqui. E aqui. Então vai pingar bastante água poluída aqui. Vai gerar... E o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho, acho que uma... O que eu tenho aqui? Acho que é uma fumarola? De gás, de oxicarbono? Não lembro, pra falar a verdade. Geyser. De dióxido. Ah, é frio, né? Tá bom, vamos abrir. Abre aqui. Vamos abrir logo tudo aqui, né? Não sei porque que eu tô ainda enrolando pra tirar essas coisas daqui. Estruturas. Quebra tudo isso aqui. O que tiver pra quebrar. Não. Ficada não. Ficada não. Vamos ver como é que vocês vão sair daí. Destrói isso aqui. Destrói isso aqui. E ainda sobra um espaço aqui pra eu fazer alguma coisa aqui. Esse cabo aqui também eu tenho que tirar. Isso aqui eu tenho que escavar tudo. Não sei se ficaram confinados. Pronto. Não estão mais. Escava tudo. Depois eu tiro os resíduos. Deixa eu começar a puxar essa água aqui. Rapidinho. Certo. Beleza. Agora vamos trazer o petróleo pra cá. Eu tenho que diminuir bastante o limite dessa bateria aqui, né? Tem que diminuir ela agora pra uns 50%. Essa e essa. Porque agora vai entrar uma quantidade brutal aí. 2, 4, 6, 8, 10. Metade da bateria vai encher em um segundo com isso aqui. Mas como eu tenho duas baterias, na verdade três, né? Como eu tenho três baterias, seriam três segundos. Então tá ok. Tem que copiar as configurações dessa aqui também pra cá. É que essa aqui de baixo quase não tá esvaziando, né? Mas diminuir ou aumentar o limite dela pra 50% pra eu não ter desperdício de superprodução de petróleo. De petróleo não, de energia. E... Puxo uma prioridade pra cá? Ou sem prioridade? É melhor a prioridade ser do... Ser do foguete, né? Prioridade do foguete. Se sobrar energia, vai pros geradores. Tá, por enquanto eu vou deixar dividido. Fazer assim. Se eu passar em linha reta, eu vou deixar faltando. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar pelo menos duas bolhas de... De petróleo. Armazenado pra cada... Pra cada um. Fazer assim, ó. Eu não acho que vai chegar a gastar tanto. Mas a ideia é essa. Ocupei o espaço aqui, que tava vazio. Né? E tudo não foi ruim, não. Quanto um bloco dá isso aqui? Mano, isso aqui dá 87 células. Eu acho que dá pra eu colocar uma estação de energia aqui. É, não. Não, não. Tá errado. Não tem como. Porque tem que ter mais uma saída ainda. Tem que contar com a mesma sala, né? Aqui já deu 116 já. Tô viajando. É, também eu coloquei um espaço a mais, né? Se eu tiro esse espaço aqui, eu poderia fazer outra estação de energia. Mas é muita energia, mano. Também não precisa disso tudo, não. Ó o Geyser aqui soltando, brigando bravamente contra essa temperatura aqui dentro. Por que que eu tô fazendo isso? Porque todo esse vapor aqui, ele vai virar água, provavelmente. Todo esse vapor aqui. Tem que trocar esses blocos aqui. Bloco de malha aqui. Todo esse vapor aqui, ele vai virar água, provavelmente. E vai acabar deixando no vácuo essa área aqui. Vai sobreaquecer minhas coisas. Então eu preciso de algum gás aqui pra manter essa temperatura sendo trocada. Ok, acho que aqui é isso. Vamos... Botar a prioridade 9 aqui. E esperar eles construírem tudo isso aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui a bomba já tá tirando o excesso da água já. Ah, então já tá tudo certo. A água tá pingando aqui. Aqui ela toma o destino dela. Se vira, cai aqui embaixo. Vira vapor de novo. Esse vapor acaba subindo. E acaba entrando nesse sistema aqui. Esse sistema puxa o vapor. Transforma esse vapor em água. Essa água vem pra cá. Acaba entrando na geração... Ih, caramba. Quanto de ouro eu tenho pronto? Tenho 10 toneladas. Então de ouro tá bom. Vamos voltar pra fazer aço agora. Forever. E ferro eu tenho... 8 toneladas, ok. Cobre eu tenho infinito nesse mapa. Então tá de boa. E aqui eu acho que é isso. Vamos aguardar terminar agora a construção disso aqui. Bom, terminaram aqui. Acabaram de terminar a construção. Aparentemente tá tudo ok. Deixa eu tirar esse desodorizador daqui. Não tem por que ele tá aqui mais. Aqui tá tudo certo. Eu acho que a temperatura aqui vai manter. Porque o petróleo também não tá muito quente. O petróleo tá 100 graus aqui. Então tá de boa a temperatura aqui. Já começou a acumular aqui o dióxido de carbono. Como eu falei, ele ia empurrar o vapor pra cima. Normal. Esse daqui também ele vai ajudar a resfriar a área. Né? O geyser de óxido de carbono. Ele vai ficar soltando ele. Vai ajudar a resfriar a área. Não tem problema. E o que mais que falta aqui? Talvez seja interessante eu... Passar um... Isso aqui até aqui, ó. Pra parar de escorrer por cima dele. A água. Me parece mais interessante. Essa água vai cair lá embaixo. Vou fazer uma escadinha aqui. E aí eu posso... Ainda tem espaço aqui pra construir alguma coisa aqui dentro. Só não sei o que ainda, mas tem espaço. Aí, ó. Essa bomba tá dando ponta. Só que... Deixa eu dar uma olhada no meu relatório de energia. É sempre bom vocês prestarem atenção no relatório de energia. Pra você ter noção se sua bateria tá muito acima ou muito abaixo. Energia desperdiçada. No gerador... Na turbina a vapor eu tô desperdiçando... É... Ó, tá bom. No hidrogênio eu tô desperdiçando zero. Da superprodução. No gerador a gás natural eu tô desperdiçando zero. Em carga de bateria inteligente eu tô desperdiçando 1.3. Se eu pegar as minhas baterias inteligentes, que eu tenho 3, né? Somando o que elas desperdiçam por ciclo da... É... Da 1.200 quilojoules, né? Da 1.2 quilojoules, desculpa. Da 1.200 quilojoules. Que elas desperdiçam no ciclo. Então eu tô tendo um desperdício um pouco maior aí em bateria inteligente. Mas é irrelevante. 1 quilojoules é irrelevante. E minha superprodução na turbina a vapor eu tô perdendo 132 quilojoules. Então eu tô perdendo energia nas turbinas. Não entrou no relatório aqui ainda os geradores a petróleo. Eles ainda não entraram no relatório. Deixa eu ver no relatório anterior se tem alguma coisa. Também não. Parece que eu tô com uma condição aí constante de perda de energia na turbina a vapor de 140 quilojoules. Ciclo 142. Aqui também não entrou ainda. Então o petróleo aparentemente eu não tô perdendo nada. Perda de carga em bateria inteligente. Olha lá. E superprodução na turbina a vapor. Então no gerador a petróleo eu não tô tendo perda. Tem alguma outra turbina minha que tá produzindo sem usar energia? Acho que não. Não, eu tirei daqui as turbinas. É o único lugar que eu tenho turbina. Ah, aqui. É essa aqui, ó. Vamos diminuir aqui pra 50%. Tem mais alguma? Tem essa aqui. Ah, é verdade. É essa daqui. Quando ela produz energia, a energia não tá indo pra lugar nenhum. Tinha esquecido dessa bichinha aqui. Tá bom. Não tem problema. Essa aqui não tem problema. Então no gerador a petróleo. Então voltando lá pro relatório. Vamos dar uma olhada. Energia desperdiçada. Turbina a vapor 65 quilojoules. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá ok. Não tô perdendo nada de energia. Já tem 2 quilos de gás natural. De gás natural, digo. Hum, seria interessante eu colocar uma outra bateria só pra produzir pelo petróleo. Não, deixa tudo junto. Tudo jogando numa bateria... Uma bateria só, né? Caramba, essa bateria tá zerada, mano. Nossa, nada a ver com o que eu tô fazendo. Coloca aqui uns 20% de carga. Ó, tá vendo? A bateria, mesmo colocando em 50%, ó. Ela tá dando a carga máxima. Deixa eu diminuir a velocidade. Só pra eu ter uma ideia de o que que tá acontecendo. Ó, ela tá chegando a 20k, ó. Se ela tá chegando a 20k, eu tô perdendo energia. Então vamos diminuir mais isso aqui. Diminuir pra 30%. O clock vai aumentar, né? Vamos ver. Se caso ficar muito alto, ainda continua. Eu preciso desligar alguns geradores, então. Ou pôr mais baterias. Como pôr mais baterias nunca é aconselhável, eu vou desligar alguns geradores. 1, 2, 3... E aqui fica como backup, né? Vou deixar 2 só ligado. Vou desligar esses 3 aqui, ó. Porque eu tô perdendo energia. E eu sei que eu tô perdendo. Não tá aparecendo no relatório ali, mas com certeza eu tô perdendo energia. Ó, 122kJ já desperdiçado. Isso aí são 6 baterias. Eu já perdi 6 baterias na turbina vapor. No ciclo inteiro, praticamente. Tô perdendo 6 baterias. É muita coisa. E eu continuo perdendo. Ok. Aí, beleza. Diminuí aqui. Agora a bateria... É, continua batendo 20k ainda, mano. Caramba, tá fogo, hein? Quando eu começar a usar essa bateria aqui também, eu acho que melhora. Vou desligar todos. Vamos ver. Vamos acelerar. É porque aqui a temperatura do vapor tá muito boa agora, né? Então eu tô produzindo o máximo possível. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá configurada errada. Ela tá carregando de volta. Tem alguma outra bateria? Ah, tem bateria. Peraí, tem mais bateria nesse sistema? Uma. Duas. Essa bateria aqui tá estragando o sistema. Cabeção. Ela não tá sendo descarregada junto com as outras. Essa bateria tá errada. Essa bateria tá errada. Apesar dela tá alimentando o quê aqui? Essa bateria tá errada, mano. Tem que ligar um cabo só. Essa bateria aqui, ela sempre tá com 100%. E ela fica mandando o tempo inteiro... O sinal pra ligar de volta. É ela que tá mandando ligar de volta porque ela sempre tá acima. Porque as baterias, elas não tão ligadas na mesma linha. Essa daqui ainda não tem problema, essas duas. Por quê? Vamos tirar essa automação aqui. Vou tirar essa automação aqui, dessa bateria aqui. Deixa eu só fazer um teste. Ó, não tem problema a bateria zerar aqui, tá? Enquanto tiver energia nos transformadores, eu tô safe. Enquanto a energia estiver chegando nos transformadores, eu tô tranquilo. Como essa bateria, ela tá com uma carga diferente dessa outra aqui, tá acontecendo isso. Pra eu resolver isso, eu teria que colocar... As duas baterias no mesmo sistema de consumo. O consumo dessa linha aqui é diferente do consumo dessa linha aqui. Então, pra evitar isso, eu tenho que passar tudo que tá ligado nessa linha aqui. Piscar vermelho não tem problema, tá? Não vai quebrar. Tudo que tá nessa linha, nessas linhas aqui, eu tenho que passar pra essas linhas aqui, ó. Que tão livres, já tão disponíveis. Então, eu vou começar a fazer isso. Então, eu vou remover essa área aqui. Não, o fio pode deixar. Só tirar, desconectar aqui embaixo, aqui, ó. Vou desconectar aqui. Então, todas essas coisas aqui eu não vou mais usar. Essas três linhas aqui, eu vou dar uma pra cada um. Então, eu tenho que puxar uma linha daqui. Vamos lá. Cabo de cobre. Vamos acertar isso aqui pra eu parar de ficar desperdiçando energia à toa. Porque não adianta nada fazer um sistema desses que fica desperdiçando energia. Este aqui vai ligar nesse. Certo? Este aqui... Faz a volta. E vai dar energia pra este outro aqui. Vai conectar aqui. Então, se eu já ligar as pontes... Isto aqui é a primeira parte, né? Pra ligar os... Os resfriadores aquáticos. Certo? Tem uma linha que tá alimentando toda essa área aqui. Tem essa outra linha que tá alimentando toda essa área. Essa outra linha já poderia estar sendo alimentada por essa bateria aqui, ó. Então, essa linha aqui... Como eu vou aumentar pra baixo de novo depois... Essa linha aqui já poderia ser essa aqui. Tranquilo, ó. Essa linha aqui já pode ser essa. Tranquilo. E aí, com isso, eu dou energia direto pra cá. Que é o que tá alimentado por este cabo aqui, ó. Seria essa linha aqui. Essa outra linha... Eu teria que fazer mais uma... Mais uma sequência aqui, né? Eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Alguém se inscreveu, eu não consegui ver quem foi. Mas, seja bem-vindo. Ah, entendi. Eu vou ter que colocar um adaptador aqui só porque eu fiz errado isso aqui. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Aí eu tenho que sair outra linha aqui pra baixo. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui. E vou colar... Com dois espaços de altura... Aqui. E vou perder acesso a esse lado aqui, né? Porque tem que ter uma escada aqui, ó. Tem que ter uma escada aqui. É isso mesmo. Vou acertar essa parte energética aí porque... Aqui, ó. Zoou aqui, ó. Tá vendo? Aqui depois a gente vai resolver isso aqui rapidinho. Eu vou fazer um esqueminha aqui que vai resolver isso aqui rapidinho. Tá? Manter isso aqui frio... É o segredo pra não zoar tudo aqui. Porque quando acaba resfriando aqui, aí a água vira... Vira água, né? O vapor vira água e acaba zoando todo o esquema aqui. Então, deixa eu desligar aqui por enquanto. Eu tenho bastante petróleo acumulado aqui. Tá de boa. Tá tranquilo. E eu vou dar uma focada aqui agora. Porque eu quero... Dividir essas linhas energéticas aqui direitinho. Deixa eu copiar isso aqui. Pula dois de altura. Tem um cano passando aqui. Eu tenho que pôr um adaptador aqui. Qual que é a direção do cabo potente? É aqui, né? Então, pra continuar o sistema, esse adaptador vem aqui. E esse cabo liga aqui. E esse cabo liga aqui. Essa é a minha segunda linha. Eles terminaram aqui em cima? Acertar isso aqui. Não pode deixar assim, não. Vamos lá. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Ok. Minério de ferro aqui no chão. Eu tenho que trocar depois isso aqui. Provavelmente vai acabar o meu minério de ferro, né? Eu tenho mais um pouquinho pra escavar pelo mapa, talvez. Mas não muito. Deve estar espalhado alguns minérios de ferro por aí. Mas eu praticamente já usei quase tudo que tinha no mapa disponível. Quase certeza. Como é que tá entrando o regolito aqui? De onde tá vindo esse regolito? Resolver esse problema energético pra, enfim, a gente passar pra parte das plantações. Aqui eu tô segurando a temperatura tranquila aqui, né? Porque eu tenho aquela minha tubulação que resfria a base, que eu sempre faço em volta, né? Muito mais simples você resfriar em volta da base, que aí a temperatura vai indo pro meio. Do que você tentar resfriar a base de dentro pra fora. Porque de fora pra dentro sempre vai ter calor vindo. A não ser em Rhyme, né? No asteroide gelado. Aqui eles vão conectar aqui. Esse aqui já tá sendo usado a energia dessa bateria aqui. É, eu tô perdendo energia nessa bateria aqui, ó. Super produção, né? O importante é manter os transformadores carregados, como eu já falei, né? Se o transformador tiver carregado, tá de boa. Deixa eu dar uma respirada aqui no sistema. O importante é manter os transformadores sempre carregados. Pode ver que a bateria descarrega de uma vez, por quê? Porque o cabo de 50K, ele consegue transmitir 4K de energia de uma vez em um segundo pra cada um desses transformadores de energia grande. Tá? E ele só transmite o que ele precisa pra carregar. Então se vai faltando 1.000 Joules, ele só vai entrar 1.000 Joules, tá? Ele não vai gastar energia à toa da bateria pra carregar mais do que 1.000 Joules. Mesmo ele pedindo 4.000. Deixa eu construir aqui agora. Esses dois. E aí eu posso remover Esses dois. Devagarzinho eu vou acertando isso aqui. Já já vai sair essa área aqui, ó. Já já essa área aqui vai sumir. Um já ligou. Beleza. O outro ligou também. O que mais falta? Falta esse segundo aqui, né? Que vai ligar direto... Aqui. E aí fazendo isso, esse aqui vai estar ligado em uma linha. E o outro na outra linha. E eu preciso ligar esses negócios aqui ainda de... Mas isso aqui não tem problema. Isso aqui não tem pressa, não. É só... A parte da diversão deles. Eu não ligo quando o duplicante tá se divertindo ou não. Quero que a base funcione. Ó, aqui mal tá tendo consumo energético. Então vamos conectar logo essas coisas aqui. Prioridade 10. E aqui também. E aí por consequência eu posso remover... Isto aqui. E isto aqui. E já me livra toda essa área aqui, né? Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Esse cabo ele vai lá pra cima, liga só até aqui. Então tá tudo certo. E aí depois eu preciso dar energia pra essas partes aqui. Que vem daqui. Então tá de boa. Bastante linha de energia disponível. Ó, aqui já era. Aqui não tem mais nada... Que me impeça de fazer isso aqui, ó. Aqui já não tem mais nada que me impeça de fazer isso. Essa bateria ela tá carregando... Muito. Baixar o limite dela. 60%. Falei que eu ia tirar isso aqui uma hora. Vocês não acreditarem em mim. E agora estruturas. E acabei de liberar mais... Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um andar com cinco de altura. Ok, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eita, ficou confinado. Tá, você vai se virar aí, mano. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho